o salve galera do canal r3 no ar sejam bem vindos a mais um vídeo hoje rapaziada o seguinte mano esqueci a câmera em casa minha outra minha câmera minha câmera mesmo caiu no rio lá você sabe molhou e parou de pegar mas tem uma aula com a câmera que é igual assim a minha que é da minha irmã daí agora vou ter que começar a usar ela que eu acabei esquecendo mas enfim mano tô gravando o celular qualidade é boa também certo e mano quanto tempo que eu não gravo sobre a loja selou quem apagado para vocês aí tipo saiu já o vídeo chegou camiseta mais especial chegou a camiseta é recortada mas mano esse daí já tava gravado já faz acho que os dois meses faz tempo que tá gravado esse vídeo e agora eu tô voltando tô voltando agora né mano gravar esse tipo de conteúdo eu morro família aqui ó chegou novidade aqui na r3 história de chinelo kenner ciclone e okre mano somente essas três marcas mas chegou variedades de cores certo rapaziada vamos que vamos mano demorou mas chegou falar para vocês hein rapaziada olha isso aqui cadê cadê meu papel deixa eu achar o papel aqui deixa eu achar o papel mostrar para vocês mano ó velho eu fiquei enchendo o saco da transportadora quase todo dia velho mas mano cadê vamos ver aqui para não né não vazar nada ó tipo urgente urgente certo tá escrito aqui urgente para entregar para mim que mano eu liguei ontem falei aí minha mercadoria não sabe para entrega que demora é essa eu liguei umas quatro vezes e nada de resolver ela falou espera aí ela foi lá acho que ela conversou com o pessoal lá que fica lá na outra página de despachar a mercadoria e colocou carimbole urgente para entregar ela falou ó moço amanhã sem falta vai estar aí no seu endereço beleza e não é que é aí que chegou mesmo agora de manhã mano acabei de chegar na loja e já chegou a mercadoria graças a deus e mano vamos abrir aqui né rapaziada para quem não sabe eu tô sozinho agora né e acabar também que dando na mesma que a lona não entra na parte da manhã mas eu vou me virar aqui com vocês certo rapaziada acho que primeiramente né não abrir esse saco posso falar um negócio vocês em hoje esse saco tá pesado ou melhor né vamos abrir a caixa tá mais fácil cadê essa daqui a partir de cima vamos lá vamos lá fora em se virar sozinho aqui rapaziada vamos ver aqui ó na verdade família para ficar mais ficar bem mais rápido né eu vou primeiro tirar as caixas certo deixar tudo organizadinho aqui porque não dá para mim gravar e né tirando daqui se tivesse outra pessoa dá para gravar mas só para mostrar um pouco para vocês aí vamos ver essa daqui ó ciclone olha que bonito esse e o solado agora são novos ó é esse tipo de modelo antigamente ela como que era feião né agora tá mais bonito é tanto tempo que eu não peço tipo de chinelo ó qualidade do bicho você tá dando guardar aqui a mano vem muita muitas cores tá ligado variedade de cores e depois eu volto com vocês certo família retornando aqui rapaziada mano quanto chinelo em se tá doido para arrumar aqui tá tá complicado mano ainda mais sozinho e ó mano só para vocês terem idéia eu não arrumei ainda os kenner ciclone terminei agora os óculos certo olha a bagunça que tá aqui mano que aconteceu rapaziada tive que empurrar os tênis para cá tá ligado deixar bem justinho mas mano olha como que tá ficando lindo já acendeu o painel aqui para ver como que fica olha que top que fica mano tá ficando muito chique você tá doido mano eu tô achando eu tô achando que não vai dar aqui tá ligado não vai dar os chinelos só se eu tirar esses tênis eu tô achando tá ligado ó que tipo assim mano a minha ideia é o que tipo deixar todos os modelos à vista né tipo pessoal ver que tipo tem uns que tem tipo só um só um só dois dois ali só um tá ligado tá ligado aí tipo eu queria tá deixando exposto que nem tá aqui ó só que eu acho que eu vou ter que um deixar um atrás do outro que tem pouco tá ligado que senão não vai dar aqui só tem seis ganchos seis ganchos não dá ó porque tem ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze três tem 13 modelos diferentes de chinelo não vai dar mas mano eu vou tentar dar uma ajustada mais aqui ó que nem aconteceu aqui embaixo deixei bem justinho bem pertinho um do outro tá ligado ainda acabou que meio que quase deu certo mano quase deu certinho só sobrou um aqui ó um espacinho aqui ainda de dar para colocar óculos mas não tem mais uma beleza família falando agora vocês mano eu parei agora porque tá dando uma fome você é louco quando tipo a pessoa tá só sentado é a pessoa ainda consegue aguentar tá ligado a fome consegue ficar assim passar do horário de comer mas quando você tipo tá movimentando seus músculos tá trabalhando tá andando não tá fazendo força mano bate aí a fome já veio bem antes tá ligado do que você espera e eu tô com fome agora tem que esperar meu irmão trazer a comida porque ela que traz para mim tá ligado porque senão acaba que azedando para mim bagulho louco é isso aí mano agora vou dar uma respirada aqui agora né relaxado depois eu volto com vocês aí aí rapaziada é o seguinte já é outro dia mano é agora eu tive que realmente deixar para gravar terminar gravar no outro dia mano por conta que velho ontem foi realmente o dia todo para mim tá arrumando aqui na loja eu tive que fazer algumas mudanças que não tava cabendo né mano tanto de chinelo e olha aqui rapaziada que que nós fizemos ó para quem lembra os tênis antigamente ficava lá no painel agora nesse painel aqui junto com as cueca e meia certo até porque tem poucos poucos tênis né não sei se eu falei isso mas enfim ficar assim mano o chinelo olha o tanto de chinelo que ficou aqui família show legal a luz do painel olha isso acho que ficou muito top em rapaziada olha o tanto de chinelo velho olha o tanto de chinelo meu deus é doido deus amado é muita coisa hein rapaziada olhando aqui desse ângulo agora olha painel mano esse painel inteiro aqui ó para quem não sabe esse painel tem quatro metros mano aí quatro metros só de chinelo desse lado aqui ficou o short mesmo normalmente tá ligado é isso aí rapaziada agora assim ficou nossa loja certo aqui ficou as camisetas shorts para algumas camisetas também agora desse lado aqui deixe só para os chinelos certo mano é louco em tô achando que em breve eu vou ter que tá procurando outro ponto em rapaziada porque aqui é tá ficando apertado para nós então ainda estamos conseguindo se virar o que não consegue aqui mas se ficar trazendo muito mais novidades tá ligado vou ficar sem espaço não vou ter mais onde de colocar e tá ligado mano mas é isso aí rapaziada mano espero que vocês tenham gostado desse vídeo para não sair a rotina né mano fazia tempo que não gravar esse tipo de conteúdo fiquei bem sumidão agora né vão tá tentando voltar com tudo aí mano é tentando porque tipo toda vez que eu falo que eu vou voltar com tudo acabou que falhando então vamos tentar fechou rapaziada então mano se vocês gostaram desse vídeo vídeo já deixa o like aqui embaixo para nós certo se inscreve no canal se não for inscrito e ativar o link não está sempre para não perder nenhum vídeo desse canal e rapaziada não esqueçam de me seguir Instagram mano que é esse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo demorou se inscreve lá no meu canal de música para quem curte funk tá ligado pode ser que um dia mais goste que não serve rapaziada da próxima E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri